Bem-vindas a mais um Clube 557, que são lives que eu faço às 5h57 da manhã e para fazer parte desse clube basta você acordar cedo e vir escutar um pouco da mensagem que eu tenho preparado para vocês, mensagem de luz, de paz, buscando as coisas que vem do alto. Sejam bem-vindas meninas e hoje nós vamos falar de 3 versículos que você deve decorar para transformar a sua realidade e hoje eu vou falar para você 3 versículos facinhos para vocês decorar, que foge do óbvio viu, porque tem aqueles versículos que a gente já sabe, que a gente escuta tanto que a gente já sabe e esses 3 versículos são 3 versículos nada óbvios, tá bom? Então a gente já sabe alguns, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho e muitos outros, não tem mais né, essas coisas, a gente sabe vários versículos, mas esses que eu vou ensinar para vocês são versículos que não são óbvios, que não estão aí na boca de todo mundo, mas que te ajudam em muitos problemas que a gente sente, que a gente passa no nosso dia a dia, como falta de fé, como ansiedade e culpa. Quem aí sente falta de fé, tem hora que você se sente completamente desanimada, desesperançosa, então eu vou falar um versículo para você rebater essa falta de fé, essa falta de esperança, essa falta de acreditar que as coisas vão dar certo, vou falar sobre um versículo sobre ansiedade, porque eu sei que muita gente sofre de ansiedade, eu também, tem hora que tem meus momentos aqui ansiosos, o que é ansiedade? A gente quer aquilo que não é o agora, que não está no agora, que às vezes não está no controle das nossas mãos e também sobre a culpa, quanto nós nos culpamos, o quanto a gente se sente culpada, se sente fraca, se sente indigna, né, se sente que a gente, sabe, não vale, então eu quero falar para vocês 3 versículos que vão transformar a realidade de vocês, esses 3 sentimentos que muitas pessoas sentem, que é a falta de fé, a ansiedade e a culpa. Sejam muito bem-vindas, oi Débora, sejam bem-vindas meninas, mais um Clube 557. Tinha algumas pessoas que estavam sentindo dúvidas sobre o Clube 557, falando, como que eu faço parte do Clube 557? Gente, são lives e para você fazer parte, basta você acordar cedo e querer ser uma pessoa melhor, querer aprender as coisas do alto, querer aprender coisas que realmente vão levar você para um crescimento pessoal e espiritual, para uma maturidade espiritual. E como eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu estou vivendo. Eu experimentei no último ano, nos últimos anos, um amadurecimento muito grande espiritualmente, tenho aprendido tanta coisa, tanta coisa que isso acabou transbordando na minha vida e eu sentindo essa necessidade de compartilhar também aqui nas redes sociais, que é o meu local de trabalho, onde eu me relaciono com vocês também, meu local de diversão, onde eu posso compartilhar isso com vocês também. Porque eu compartilho aqui tudo que eu vivo. Eu vivo maquiagem, mas eu vivo muito mais a palavra de Deus, vivo muito mais Deus na minha vida, Jesus na minha vida. Então, sejam muito bem-vindas. Vamos começar? Tá? Pessoal, o primeiro versículo que eu separei para vocês, ele está em Romanos 8,37. Vai abrindo aí, Romanos 8,37. Eu procurei versículos, pedi para Deus me dar, na verdade, os versículos que não fossem óbvios, sabe? Aqueles versículos que a gente sempre escuta por aí, que a gente sempre, às vezes, lê a Bíblia também, escuta, e que fugisse do óbvio, que não fosse algo que você já viu, mas que fosse algo novo para você, para a sua vida e para você decorar esses versículos. Lúdia, eu não sou boa em decorar. Como que eu faço? Eu também não sou boa em decorar. Não sou mesmo, não sou boa em decorar. Mas o que que faz você memorizar algo, você decorar algo? O que faz você memorizar e decorar isso é a repetição. É a repetição. Eu sou péssima em decorar. Porém, eu sei de cor o Salmo 91 inteiro. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra no impotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu valor, de Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, corbitear com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-via. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará a hora teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão em áspide, calcará os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor e eu o livrarei. Polui a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraroei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Como que eu decorei isso? Eu nem sei decorar. Gente, foi através de uma campanha de oração. Foi através de uma campanha de oração. Deus me deu uma campanha. Eu estava entrando na minha casa. E eu estou contando para vocês coisas que eu vivo realmente, né? Eu estava entrando na minha casa e eu estava passando por uma situação. Na hora de dormir, eu estava sentindo umas coisas estranhas. E eu falei, Senhor, esse negócio não está certo e eu não quero isso. E eu pedi para Deus me ajudar. Ah, o que eu faço, Deus? O que eu faço? E aí, quando eu estava entrando na minha casa, num dia qualquer, aleatório, eu senti assim, três dias, três vezes o salmo 91. E aí eu falei, vou fazer, entendeu? Eu senti assim, três dias, só isso na minha cabeça. Três dias, três vezes o salmo 91, que é não te assustarás do terror noturno. E eu estava sentindo um terrorzinho noturno, sabe? E eu não estava feliz com aquilo, porque eu falei, não, o Senhor não, muito estranho. E aí, eu fiz essa campanha de três dias de madrugada, lendo o salmo 91, três vezes. E foi o suficiente para eu decorar o salmo 91. Então, quando você quer decorar algo, memorizar algo que vai fazer diferença na sua vida, como esses três versículos que eu vou ensinar para vocês hoje, o que vocês precisam fazer? Repetir. Escreve e repete. Escreve e repete. Faz aí uma campanha de sete dias, de cinco dias, de três dias, orando e lendo a mesma coisa, a mesma coisa. Não estou aqui falando de repetições, de vans repetições, mas estou falando de estratégia para você memorizar algo que pode te ajudar em várias situações da sua vida, quando você estiver se sentindo desanimada, com falta de fé, quando você estiver se sentindo ansiosa e quando você estiver com culpa, porque a gente sente culpa também, né? A gente que está na caminhada, que somos pessoas certas, que somos pessoas que querem o bem, que querem fugir do mal e praticar o bem, a gente sente culpa, né? A gente sente culpa porque, às vezes, você faz coisas que são erradas, a gente é pecador, né? A gente faz coisas que são erradas, que você vê na hora que você faz e fala, nossa, não combina comigo, né? Essa atitude que eu tive, isso que eu fiz não foi legal, a gente sente culpa, então é muito importante também esse último que eu vou falar. Bora lá para o primeiro, tá? Bora para o primeiro, bora para o primeiro. Romanos 8, 37. Falei para vocês a ver. Lá em Romanos 8, 37, peguei na minha Bíblia aqui. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é para decorar. Romanos 8, 7, tá? Em 37. Em todas as coisas, essas coisas, porém, somos vencedores por meio de Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Tem vários versículos e várias promessas bíblicas que falam que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores em todas as coisas. Não estou querendo falar aqui que você tem que viver só de vitória. Eu mesma experimento várias e várias coisas que eu achava que seria de um jeito na minha vida, mas são de outro. Mas não considero isso como derrota por causa de Cristo, porque eu sei que nele, mesmo quando eu perco, eu ganho, porque eu ganho minha experiência com Cristo Jesus, eu ganho fé em crescimento. Então, não estou querendo falar aqui que você tem que viver só de vitórias e que nada na sua vida vai fugir daquilo que você pensa que é o melhor para você. Mas o contexto desse texto aqui está falando aqui, as provas da certeza do amor de Deus, né? Está assim. Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues às mortes todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Que coisas são essas, gente? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por isso não temas. Memorize esse versículo e quando você estiver sentindo falta de fé, quando você estiver desesperançosa, achando que as coisas não vão dar certo, achando que às vezes a vida não faz mais sentido para você. Quem pensa que às vezes a sua vida não faz sentido, que o que você sente não faz muito sentido, que você não faz muito sentido, você lembra que todas as coisas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por meio dele que nos amou, ele te ama. Só o amor dele traz sentido para a sua vida. Como eu falei aqui em outra live 557, que se você está fora do propósito que Deus tem para a sua vida, você sente que a sua vida está sem propósito. Você só encontra um propósito quando você está no caminho que ele te chamou, no caminho que ele te escolheu e que ele designou para você. Porque nós somos criados para adorar a Deus, para servi-lo. Então, se você está vivendo fora disso, você pode ter certeza que você experimenta na sua vida essa desesperança, essa desmotivação, essa falta de fé, esse medo. E é esse versículo, Romanos 8,37, em todas essas coisas, sois mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Memorize esse versículo. Você é mais do que vencedora, porque alguém te amou primeiro e esse alguém é Jesus Cristo e ele te ama para sempre. Ele se entregou para morrer no seu lugar, para salvar você e para que você tivesse uma vida e vida com abundância. Amém? Primeiro versículo. Anotou aí, gente? Romanos 8,37. Vou falar várias vezes porque é a repetição que faz memorizar. Tá? Romanos 8,37. Em todas essas coisas, em todas, em todas. Não falou só em algumas coisas. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Vamos para o segundo? O segundo versículo que eu separei para vocês é sobre ansiedade. Vivemos, pessoal, tempos difíceis, né? Vivemos tempos difíceis, e ontem eu estava falando até para o meu marido, que parece que não vai melhorar por enquanto. Mas a gente não pode perder a fé. Mas eu tenho visto que em alguns lugares tem piorado, depois melhora, volta de novo. E perdendo pessoas próximas. Ontem mesmo perdemos um conhecido para o Covid. E a gente fica um pouco ansioso. Senhor, o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? Bom dia, Nina. O que vai acontecer? O quê? E às vezes nós nos pegamos ansiosos porque nós queremos algo que está lá no futuro, que não está no presente, que não está agora, ou algo que não está no controle das nossas mãos. E nós começamos a ficar angustiados e ansiosos. E o versículo que eu separei para vocês, para isso, está lá em 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7, pessoal. E está escrito assim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre o Senhor a sua ansiedade, o seu medo, a sua angústia, porque ele tem cuidado de você. Então, esse versículo é justamente para você tirar do seu coração a ansiedade, o medo, e saber que ele, que é dono de tudo, que controla tudo, está cuidando de você. Por isso, não fica com medo, não tenha falta de fé, não fica ansioso, angustiado, sabe, esse sentimento que turba o seu coração, que faz você ficar andando de um lado para o outro, pensando que sua vida não tem sentido, essa ansiedade, esse medo. Lança sobre ele. Lança sobre ele. Lud, como que eu faço isso? Gente, é através da oração. É através da oração. Que a gente lança sobre ele. Um minuto, onde você estiver, no carro, no trabalho, onde você estiver, na academia, que vier a ansiedade, que vier aquele sentimento de angústia, de medo, você fecha o olho e fala, Senhor, eu lanço sobre ti a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim. E você faz isso repetidas vezes. Senhor, eu lanço sobre ti a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim. Memorize esse versículo. Primeiro a Pedro, 5, 7. Lança sobre ele, lançando sobre ele, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. E aquele que cuida de você não dorme, nem dormita. É outro versículo que eu memorizei, né? É certo que o guarda de Israel não dorme, nem dormita. Em vão vigia a sentinela, se não tiver ele como guarda, gente. Então, é ele que nos guarda, é ele que nos protege, é ele que nos sonda, é ele que nos ajuda, é ele que cuida de nós, o dono de tudo. O Criador, o Eu Sou, antes de tudo existir, ele já era. Ele já era. Então, lança sobre ele a sua ansiedade, o seu medo, porque ele cuida de você. Aonde você estiver, pra gente orar, a gente não precisa estar necessariamente no nosso quarto, em silêncio, você e Deus, só mais ninguém. Esses momentos é importante, porque a hora que eu cresço com Deus, é a hora que eu tô aqui, ó, sozinha, no meu quarto, que é o meu local de trabalho, a hora que eu tô lendo a palavra, a hora que Deus tá falando comigo, e a hora que eu tô escrevendo. Quem tá chegando hoje, veja as lives anteriores, onde eu falo da importância de você escrever aquilo que Deus tem falado com você. E foi escrevendo que Deus me deu essa palavra. E foi ele que me deu esses versículos também. Então, primeiro, a Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você. Mas ele não cuida de qualquer jeito. Ele cuida com muito amor, e ele sabe o que é melhor pra você. Por isso, não se sinta ansiosa, ansioso, não se sinta ansioso, porque ele cuida de você. Ele sabe do presente, do futuro, ele sabe do seu passado, ele sabe tudo que você já passou pra chegar aqui, até aqui. Foi difícil, não foi? Você olha pra trás e vê o tanto de coisa que você já passou. E às vezes você sente ansiedade, medo, falta de fé, falta de esperança de que as coisas vão dar certo. Mas eu vou te falar, já deu certo. Já deu certo. porque lá em Romanos 8, 37, fala em todas essas coisas, sois mais que vencedores, por meio daquele que vos amou, daquele que te amou, Jesus Cristo te ama. Tá? E lá em 1 Pedro 5, 7, tá escrito, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vós. Outro sentimento que eu separei em um versículo pra vocês memorizarem, gente, tá lá em Atos 3, 19. Cês tão escrevendo, né, gente? Cês tão escrevendo, né? Oi, Fabi. Oi, Verônica. Cês tão escrevendo, né, gente? Por favor, né? É escrita, meu já tá escrito aqui, vocês precisam escrever. Atos 3, 19. Vai abrindo aí e por que que eu quis falar desse versículo. Porque eu sei, como eu tenho falado pra vocês, que eu tenho vivido, que às vezes, muitas vezes, nós nos deparamos com um sentimento de culpa, de indignidade. Você se sente indigna de Deus. Você se sente que você não merece Deus. Você sente que Deus, você não merece que Deus escute a sua oração. Fala pra mim se vocês sentem isso. Não vou orar, não. Sabe por quê? Eu sou tão pecadora que Deus não vai nem escutar. Deus não merece nem escutar essa pessoa falando com Ele porque eu sou muito pecadora, eu faço as coisas tudo errado. O que eu devia fazer, eu não faço. Na Bíblia, Paulo falando, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Gente, Paulo, Paulo falou isso. Paulo falou isso. Quem aqui se sente assim? Às vezes, você quer fazer o bem, quer fazer as coisas do jeito certo e você não faz. E aquele mal que você não quer fazer, fala, eu não quero mais fazer isso. A hora que você vê, você já fez, você faz. Eu sei que todos nós nos sentimos assim. não é diferente comigo, não é diferente com você e não era diferente com o Paulo, com o apóstolo Paulo. Então, todos nós, na nossa caminhada, fazemos coisas que às vezes nós não queremos e aquilo que nós queremos, às vezes, nós não fazemos. E a gente se sente culpado. E por sentir culpado, eu já até conversei com uma pessoa muito próxima a mim e eu falei, por que você não ora? Por que você não faz uma campanha? Ah, mas eu estou muito errada na vida, então Deus não vai nem escutar. E eu falei, meu Deus! Outra pessoa conversando com outra pessoa bem próxima a mim, eu falei assim, cara, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não, eu não vou não, eu preciso consertar primeiro e depois eu vou para a igreja. E eu falei, meu Deus, onde você vai com esse pensamento? É justamente ao contrário. Primeiro você vai e depois Deus, através do Espírito Santo que habita em você, transforma as suas atitudes, transforma a sua vida. Não fique esperando você consertar para você começar a orar. Não fique esperando você consertar para você começar a ler a Bíblia. Não fique esperando você melhorar as suas atitudes, suas condutas, seu palavreado, a forma como você pensa, a forma como você age para depois você ir para a igreja. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Primeiro você vai do jeito que você está. Vinde a mim, vós que está descansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Vinde. Primeiro você vem. Primeiro você se achega a Deus e Ele que realiza em vós tanto querer quanto realizar. É Ele que realiza em vós tanto querer quanto realizar. Esse é outro versículo que me ajudou muito. Ele está até na capa da minha agenda. está na capa da minha agenda. Ele está escrito lá em Filipenses 2.13. Anota aí. Filipenses 2.13 para vocês escutarem depois, para vocês decorarem depois. Escreve na capa da minha agenda. Está escrito assim. Porque Deus é que efetua em vós o querer e o realizar. Então, você querer ser uma pessoa boa, você querer ser melhor, suas atitudes mudarem, você ter frutos bons na sua vida, é Deus que faz. não é você. Nada de bom vem de você. É tudo de Deus. Então, primeiro você vai para a igreja, primeiro você ora, primeiro você se achega a Deus, primeiro você lê a Bíblia e Deus efetua em vós, em você, através do Espírito Santo, a vontade e o querer dele. Entendeu? Então, joga fora essa culpa porque no versículo que eu trouxe para vocês hoje, está lá em Atos 3.19, está escrito assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Gente, cancelado. A gente hoje, em tempos de internet, de Instagram, a gente sabe muito bem o que é cancelamento. Você não sabe o que é cancelamento? Sabe, porque a gente sabe em tempos de internet o que é cancelamento, só que eu sabe qual que é o melhor cancelamento? O melhor cancelamento é o cancelamento dos seus pecados através do sangue de Cristo. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender. Arrependei-vos, convertei-vos, muda, transforma o seu caminho através da leitura, da oração, da busca de Jesus e serão cancelados os seus pecados. Então, toda vez que você sentir que você não é digna, que Deus não vai escutar a sua oração porque você é pecadora, que você não tem que orar, não tem que buscar a Deus porque primeiro você tem que se consertar diante de Deus para depois buscar a Deus. Eu quero te falar, para, para, não é assim. Só se arrepende. Arrepender não é remorso, gente, arrepender é um estado de coração em que você pensa, Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, eu quero mudar, eu não consigo, mas eu preciso da tua ajuda. Opera em mim esse teu querer e o teu realizar para que eu possa transformar as minhas atitudes através do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, Senhor deles, não se lembre mais. Lá em Salmo, tem o Salmo de Davi de arrependimento. Quando você estiver arrependida, faz a oração de Davi nos Salmos. Eu esqueci qual que é o Salmo, isso é 57. Eu esqueci, mas tem o Salmo da oração de Davi que é um Salmo de arrependimento. Se alguém souber, fala aí, Fabi, qual que é o Salmo de arrependimento de Davi? Então, pessoal, quando você estiver se sentindo culpada, pensa nisso. Através do amor de Cristo, seus pecados são cancelados, esquecidos, deletados. Dele, o Senhor não se lembra mais de todos os seus pecados. Então, não se sinta culpada, não ache que você não é digna do Senhor, de Deus, de Jesus, de orar, de buscar a Deus porque você é pecador. Todos nós somos. E se a gente for pensar no nosso pecado, nós não vamos a lugar algum. O que a gente precisa pensar é na esperança, na fé, do amor de Cristo Jesus que morreu no nosso lugar para nos salvar. E todo o pecado, toda a culpa, ele já levou sobre si. Tem outro versículo que eu memorizei, que eu não sei onde que está, mas eu memorizei, que ele fala assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não tem condenação para você se você está em Cristo Jesus. Nada pode te separar. Salmo 51, a Fran falou aí, Salmo 51 é a oração de arrependimento. Nada pode te separar do amor de Deus nem o pecado. Nada pode te separar do amor de Deus, mas você precisa crer. Lança fora a culpa, porque eu sei que a culpa nos paralisa. A culpa nos paralisa. Às vezes, você se sente culpada. Às vezes, um pecado que você comete, alguma coisa errada que você comete, ela te dá um mês de longe da presença de Deus, porque você não consegue. você não consegue avançar, porque você está presa no pecado. Você está presa no pecado, mas Jesus veio para salvar os pecadores. Quem não está doente, não precisa de médico. Quem não está doente, não precisa de médico. Jesus veio para quem está doente. Jesus veio para curar, para salvar e para libertar o pecador e todos nós pecamos e necessitamos da graça do Senhor. Amém. Por isso, memorize esses três versículos. Vou repetir, fazendo uma recapitulação aqui. Quando você sentir falta de fé, desesperança, medo, você pode ir lá em Romanos 8,37. Anotem aí em Romanos 8,37. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Está decorado. É fácil. Escreve ele. Faz aí três dias de oração, lendo os mesmos versículos e pronto. 1 Pedro 5,7. Quando você sentir ansiedade, quando você começar a querer viver no futuro, a querer saber o futuro, a querer sentir aquela angústia por algo que você quer demais, mas que às vezes não está no presente, não está nas suas mãos. Você vai lançar sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele é quem cuida de vós, de vocês. primeiro a Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. Certo? Ó, a Fabi está escrevendo aí. Então, o primeiro foi Romanos 8,37. O segundo, primeiro a Pedro 5,7. 5,7, Fabi. Primeiro a Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade porque ele que cuida de vós. E quando você se sentir culpada, quando você sentir que você está errada, que você pecou e que você por isso você não vai orar porque você pecou e a gente sabe que o pecado é a única coisa que nos afasta da presença de Deus porque Deus ele é santo, viu? Deus ele é perfeito. Outra coisa que eu preciso falar não é porque Deus é santo que Deus perdoa, que ele é misericordioso que você deve permanecer no pecado, tá? Você precisa consertar. Não é isso que eu estou falando, você precisa consertar. mas não deixe os seus pecados, os seus erros porque você sempre vai ter afastar você da presença de Deus. Por quê? Porque lá em Atos 3, 19 está escrito arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam cancelados os seus pecados. Se você se arrepende, se você se converte, se você está com o coração quebrantado na presença do Senhor, os seus pecados são cancelados. deles o Senhor não se lembra mais e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Então saiba que para os seus pecados existe um amor incondicional que está lá para perdoar, cancelar e esquecer os seus pecados. Mas busca, busca mudança, tá? Busca converter para de achar que Deus ele merece ser temido, tá? Deus ele é temível, então você deve temer Deus, tá? Temer é respeitar, é não fazer algo porque você teme ao Senhor, fala, nossa, eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer porque isso não agrada a Deus, então eu não vou fazer. Isso é temor, gente, isso é temor, tá? Temer o Senhor é respeitar a autoridade dele sobre a sua vida, é respeitar que ele é santo e que ele merece santidade. Então quando as coisas, quando as oportunidades de fazer o mal vier à sua cabeça, vier na sua frente, você teme ao Senhor, você desvia, você passa aqui de lá e fala, não, obrigada, quero não, quero não. Às vezes vem a oportunidade de mentir, conta aí, quantas pessoas já não teve a oportunidade de mentir? Eu direto tenho a oportunidade de mentir e minha boca chega trava na hora, peraí, desvia, desvia do recalque, desvia do pecado, desvia do pecado, mas saiba que se você pecar, todos os seus pecados são cancelados por meio do sangue de Cristo. Amém, gente? gente, então essa foi a live de hoje, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela presença de vocês e vai ficar salva a live, tá? Compartilhem, compartilhem com pessoas que precisam ouvir essa mensagem, porque a mensagem de Deus, ela tem que ser compartilhada, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e vamos fazer a oração, né? Vamos fazer a oração. Senhor Jesus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua presença. Deus, nós precisamos de ti. Nós ansiamos pela tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos capacitar para que nós possamos ser pessoas de bem, para que possamos fugir da aparência do mal e entender que a sua palavra nós devemos guardar no nosso coração para que nós não pecamos contra ti, não pequemos contra ti. Por isso, nos ajuda a entender a tua palavra, a separar tempo com o Senhor para aprender mais de ti, para memorizar a tua palavra, nos dá, Senhor, as estratégias, nos capacita, nos conduz, nos orienta, guia os nossos passos e a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está nessa live, e que está assistindo depois, conduz, Senhor, a vida deles, ilumina os nossos caminhos, Senhor, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. Tu és, Senhor, a verdade, o caminho e a vida, Senhor, somente por meio de ti, Jesus, nós temos acesso ao Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos orienta, nos conduz em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Então tá. Então um beijo, vejo vocês aí mais tarde. nos stories. Um grande beijo, bom dia, e compartilha a live, hein, vai ficar salva. Beijo. Tchau, Cristiane, tchau, Mari, Marita, tchau, li, não consegui ler o seu nome. Tchau, Nicole, tchau, Fabi, obrigada pelo carinho. Oi, Liane, você estava aqui também. Um grande beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, Débora, tchau, Jane, tchau, Fabi, tchau, Tamires, tchau, Cris. Um beijo, tchau.